Música Os jogos dos estudantes surdos de Porto Alegre movimentaram as pistas da Escola Superior de Educação Física da URGS. Na primeira etapa foram as provas de atletismo para alunos de oito escolas da capital e da região metropolitana. Nós envolvemos cerca de 300 crianças, mas essas 300 crianças participam muitas vezes de diferentes provas. Muitas vezes participam da prova de corrida, depois participam da prova de salto em distância, salto em altura. A nível do Estado e no Brasil nós temos poucos eventos que promovem uns jogos dessa magnitude que proporcionam uma etapa de provas de atletismo e uma segunda etapa de jogos coletivos. Não tem sinal sonoro, mas tem bandeira para dar a largada. Com a medalha no peito, o time feminino do revezamento do Colégio Concórdia chegou muito na frente, graças à arrancada da Bianca. Tinha uma menina na minha frente, ela saiu muito, muito na frente, eu corri, corri, me esforcei, me esforcei, me esforcei e passei dela. Muito esforço, muito forte, muito forte, muito forte e eu fui a melhor. Esta é a 17ª edição dos jogos, que começaram com uma ideia do Eli, que hoje não é mais funcionário da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte, mas sempre volta como voluntário. Quando eles saem das escolas, eles vão para as suas comunidades. As suas comunidades não são comunidade de surdo, é comunidade de ouvinte. E eles sabendo jogar um futebol, sabendo jogar um vôlei, sabendo correr, sabendo saltar, ele vai se integrar com mais naturalidade. Então essa é a grande experiência que traz o futebol, que traz o esporte, com o meio de integração. O João coleciona medalhas dos jogos desde que era pequenininho. E este é sempre um momento de competição, mas também de encontros, a cada ano. Bom, eu gosto muito de participar das Olimpíadas, encontrar os meus amigos surdos, os vários intérpretes, essa inclusão de todas as escolas, encontrar todas as cidades aqui com os surdos, nas Olimpíadas dos surdos. A próxima etapa, com jogos de futebol 7, futsal e vôlei, acontece no dia 24 de maio, no Sesc da Avenida Protássio Alpes.